Olha só, cara de pau é o que não falta para os ladrões não, viu? E o que você vai ver nesse momento é mais um exemplo claro disso. Um ladrão invadiu uma clínica odontológica em Cascavel, agiu rápido como se estivesse em casa. O homem estava tão à vontade, tão de boa, que sequer tirou o cigarro da boca. É isso mesmo, foi embora e claro, deixou prejuízo e cinza no local. O homem entra tranquilamente na clínica. Agachado, ele estava tão despreocupado que não se dá o trabalho nem de apagar o cigarro. Entra fumando mesmo e não está nem aí em esconder o rosto. Olha ao redor, se levanta e segue pelo corredor. Por ali encontra nas mesas vários notebooks e bem rápido ele vai desconectando um a um. Atrapalha o desenvolvimento do trabalho porque fica sem os equipamentos que são inerentes à função de todo mundo. São computadores, tem informação. Então atrapalha, mas a gente está aí preparado agora para reforçar ainda mais a segurança. O homem foi localizado e preso. Os computadores ainda não foram encontrados. Por mais que os equipamentos de segurança não inibam a ação dos bandidos, as câmeras acabam sendo fundamentais no trabalho da polícia. Fica talvez aí uma ressalva para o pessoal ver que não existe também impunidade. Porque por mais que eles levaram e não aconteceu nada na hora, mas as imagens aí ajudaram a localizar o ladrão aí. A cara de pau dele e o abuso foram grandes. Só que agora vai ter que ficar um pouco sem o vício do cigarro, né? Vai ficar atrás das grades, né? Será que alguém vai levar um cigarrito para ele lá também, viu? É abusado. O problema é que o comerciante ficou com o prejuízo. Isso é fato. Na cara limpa e fumando um cigarrito ali. É abusado demais, hein?